Olá, muito bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é sexta-feira, 26 de abril. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Veja agora os destaques desta edição. Câmara instala a comissão especial para discutir a nova Previdência. Governo repense cálculos. Economia com a reforma pode passar de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. A ação integrada busca melhorar o atendimento e a gestão em hospitais federais no Rio de Janeiro. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A comissão especial que vai analisar a nova Previdência na Câmara dos Deputados é instalada e já tem presidente e relator. A repórter Selma Dias está acompanhando esse assunto e conversa agora com a gente. Olá, Selma, bom dia. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o governo teve uma semana bem sucedida aqui na Câmara, a reforma da Previdência avançou como esperado. A comissão especial que vai discutir ali o conteúdo da proposta foi instalada, já está pronta para funcionar. E aí essa comissão tem presidente e relator. A presidência ficou com o deputado Marcelo Ramos do PR, que tem a função ali de comandar os trabalhos. E a relatoria com o deputado Samuel Moreira, que é do PSTB, com a função de apresentar um parecer ali já com sugestões de mudanças. A próxima reunião dessa comissão especial ficou marcada para o dia 7, depois do feriado. Até lá a gente deve conhecer um cronograma de trabalho que será apresentado então na semana que vem. Os deputados vão ter então 40 sessões para discutir e votar esse parecer. Nesse tempo nós teremos certamente a realização de audiências públicas com a participação de especialistas e também sugestão aí de alterações no texto. Isso tudo ajuda o relator a fechar ali um texto final, buscando sempre o consenso entre os parlamentares. Dois pontos já estão sendo questionados na comissão, que são os que tratam do benefício de prestação continuada e também da aposentadoria rural. Se esses pontos forem retirados do texto, há previsão de que haja uma redução de R$ 127 bilhões em 10 anos, segundo cálculos da própria equipe econômica. O governo, claro, não quer abrir mão de nenhum ponto, já disse que vai brigar pela aprovação integral dessa proposta e ontem apresentou dados concretos, completos, que mostram os impactos financeiros da reforma da Previdência, assunto que a gente acompanha agora na reportagem de Gabriela Noronha. Se a proposta enviada pelo governo for aprovada como está, a economia deve chegar a R$ 1,23 trilhão em 10 anos. O número é 15% maior que o divulgado inicialmente, quando o texto da proposta de emenda à Constituição foi apresentado ao Congresso Nacional em fevereiro. Por isso, o secretário especial da Previdência defende a aprovação integral do texto. Nós estamos propondo um projeto de R$ 1,23 trilhão e R$ 2,36 bilhões. Esse projeto nós vamos defender. Nós acreditamos que quanto maior o impacto fiscal, maior a capacidade do governo de resolutividade no sentido de fazer os investimentos necessários para alcançar o conjunto da sociedade brasileira. Rogério Marinho chamou a atenção para o fato de ser a primeira vez em 20 anos que o governo divulga os dados, que embasaram o cálculo da economia obtida com cada item da reforma, antes da discussão do mérito da matéria. Nós queremos uma discussão transparente, cristalina, em que a sociedade possa acompanhar. E eu disse em várias ocasiões que o nosso interesse era que qualquer mudança, qualquer concessão, qualquer acréscimo ou decréscimo no texto, ele pudesse ser acompanhado pela sociedade, tanto no aspecto da mudança por si só, mas como impacto fiscal que isso poderia resultar. Olha, dá para ver que vem muita negociação por aí nos próximos meses entre o Executivo e o Legislativo. Volto com você, Carla. Um bom fim de semana a todos. Obrigada. A gente segue, então, acompanhando esse assunto. Muito obrigada. Bom fim de semana para você também. Bem, a gente vai agora até o Palácio do Planalto conversar com a Gabriela Noronha, que tem informações sobre a agenda do presidente da República. Olá, Gabriela. Bom dia para você. Olá, Carla. Bom dia. Um bom dia a todos. Olha, nessa sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebe aqui no Palácio do Planalto parlamentares e o presidente nacional do Partido Patriota, a Dilson Barroso. E ontem, Carla, o presidente teve aí um dia bem movimentado, que começou com o café da manhã com jornalistas. Entre os assuntos abordados aí estiveram a economia, segurança pública, a nova Previdência e também a relação do presidente com o vice-presidente Hamilton Mourão, que estava no café da manhã com os jornalistas. Em seguida, o presidente visitou o Ministério da Educação, onde conheceu todos os secretários que agora estão sob o comando do ministro Abraham Weintraub. Durante o encontro, o presidente Jair Bolsonaro falou que a educação é prioridade, sim, do governo e que é uma missão de todos fazer com que os nossos filhos e netos sejam mais bem preparados que nós. E, Carla, essa visita aí ao MEC foi uma primeira visita, porque o presidente Jair Bolsonaro pretende conhecer pessoalmente todos os ministérios. E a gente continua por aqui acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro de hoje. Volto com você no estúdio, Carla. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. E olha, o vice-presidente Hamilton Mourão está em Teresina, no Piauí, onde cumpre a agenda oficial de dois dias. É pra lá que a gente vai agora conversar com a repórter Luciana Colares. Olá, Luciana, bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Nós já estamos aqui no local do evento, do primeiro evento que o vice-presidente Hamilton Mourão participa aqui em Teresina. É na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Nestes dois dias, Hamilton Mourão tem uma agenda extensa aqui no Estado. Aqui na Assembleia Legislativa, ele recebe o título de cidadão piauiense. Logo em seguida, a uma da tarde, ele vai ser homenageado com uma medalha na Federação das Indústrias do Estado do Piauí, onde, em seguida, ele almoça com empresários locais. À noite, o vice-presidente dá uma palestra de abertura da Convenção Logista do Piauí. E amanhã, sábado, ele viaja para a cidade vizinha de Pedro II. Lá, ele visita o memorial Tertuliano Brandão Filho e dá uma entrevista à rádio local Imperial. Hamilton Mourão vai reforçar aqui no Estado do Piauí a importância de se aprovar a reforma da Previdência, seguida do pacote anticrime e anticorrupção. Nós vamos acompanhar essa agenda e você vê todos os detalhes ao longo da nossa programação e no nosso jornal, às 8h15 da noite. O vice-presidente Hamilton Mourão volta para Brasília no início da noite de amanhã, sábado. Voltamos para o estúdio, Carla. Obrigada, Luciana. Bem, o Comitê Gestor da Ação Integrada discute no Rio de Janeiro medidas para melhorar o atendimento e a gestão nos hospitais federais do Estado. Então, a gente vai até lá conversar com o repórter Marcelo Castilho. Olá, Marcelo, quem é que participa dessa reunião? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia para você. Bom dia a todos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, estão participando da reunião agora, que acontece ali dentro, com integrantes do Comitê Gestor de Ação Integrada dos Hospitais Federais do Rio. O objetivo desse encontro é melhorar tanto a forma como se gere esses hospitais, como melhorar também o atendimento. São seis unidades federais aqui no Rio de Janeiro e o governo quer que elas tenham um atendimento de excelência. Por isso, cada integrante do comitê estará em cada uma dessas seis unidades avaliando as necessidades individualmente de cada uma. E também serão buscados uma série de indicadores, como o tempo de permanência dos pacientes, o número da taxa de infecção hospitalar, o índice de complicações, o número de cirurgias e o número de cancelamentos, e também a forma como esses pacientes chegam até essas unidades. Como já havia dito o ministro Mandetta, será feita a integração dos leitos federais à central de regulação, tanto do município quanto do estado, o que deve melhorar muito para quem está na fila à espera de uma cirurgia. Vamos ouvir o ministro Floriano Peixoto falando sobre as estratégias que serão adotadas. Nós podemos dividir essa ação em quatro áreas, bastante claras, bastante específicas. A primeira dela é a melhoria no atendimento. A segunda é um programa de qualificação do atendimento. A terceira é um processo, um projeto que existe de centralização dos processos de compras de bens e de serviços, contratação de serviços. E o último, a quarta área, digamos assim, é de ouvidoria. Essas áreas, elas se explicadas em detalhe, como eu pretendo fazer, dão conta do sucesso que nós estamos fazendo com essa parceria. O Rio de Janeiro tem mais de 1.600 leitos em hospitais federais. Nessas seis unidades, que são Andaraí, Bom Sucesso, Ipanema, Lagoa, Cardoso Fontes e Hospital dos Servidores. A manutenção dessas seis unidades anualmente para o governo federal é de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Carla? Tá certo, muito obrigada então pelas suas informações. Bem, a gente vai ver agora uma reportagem sobre os números da dengue no Brasil. A dengue matou 86 pessoas nos três primeiros meses do ano. Isso equivale a um aumento maior que 170% em relação ao mesmo período do ano passado. O número total de casos foi maior ainda. São mais de 300 mil. E os registros continuam mesmo depois do fim do verão. Entulho, lixo, pneu. Todo mundo sabe que isso pode servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Mesmo assim, muitos lugares continuam deste jeito. Tem pneu, às vezes tem aqueles copinhos de Danone, tem um monte. E aí, muitos limpam, outros não. Outros não estão nem aí, sabe? É assim. O número de casos de dengue disparou no país. De janeiro a março, foram mais de 320 mil casos confirmados. Um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior incidência está no estado do Tocantins, com mais de 680 casos por 100 mil habitantes. Já em números absolutos, o estado de São Paulo lidera, com mais de 115 mil casos. A situação é pior no interior de São Paulo. Dez cidades concentram a metade dos casos de todo o estado. São cerca de 45 mil pessoas com dengue só neste ano. Bauru, na região central do estado, é a cidade com o maior número de casos de dengue do país. Houve maior incidência do tipo 2 da doença, que pode provocar sintomas ainda mais graves. Nós temos quatro sorotipos de dengue. Dengue 1, 2, 3 e 4. Uma vez infectado por um sorotipo, eu fico imune a esse sorotipo. Só que com a circulação do vírus 2, então você tem uma nova infecção. Você vai ter uma nova infecção e com essa nova infecção, o teu organismo não sabe direito como se comportar. Então ele vai reagir com mais agressividade. Evitar a proliferação do mosquito é a principal forma de prevenção. Limpeza de caixas d'água é fundamental. Não ter recipientes nos seus locais, como pets animais com água, que você também não deixe como limpar. Olhar os ralos, olhar as calhas, não ter pneus nem restos lixos dentro da sua casa. Tudo isso faz com que a gente não tenha a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Fim de semana chegando, vamos então ao mapa. Olha só, em Boa Vista nós temos pancadas de chuva. Em São Luís, tempo nublado também com pancadas de chuva. Em Cuiabá, pode chover de tarde. No Rio de Janeiro, nós temos céu parcialmente nublado. E em Porto Alegre, é chuvas periódicas. Agora vamos às temperaturas, máximas e mínimas. Olha só, São Paulo a gente tem mínima de 20, máxima de 30 graus. Aqui em Brasília, mínima de 18, máxima de 28 graus. E em Recife, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Acordar uma hora mais cedo, fácil para uns, mas um tormento para outros. O horário de verão sempre dividiu opiniões e nunca agradou a maioria. Com a tecnologia, a economia de energia que no passado justificava a permanência do horário, já não ocorre. Por isso, o governo revogou o decreto e o horário de verão não existe mais. Nas ruas, a gente encontra quem gosta. Para quem gosta de acordar cedo, quem pratica atividade física, né? Eu acho que o tempo rende mais. No horário de verão, eu posso correr mais tarde. Para mim, eu preferia que continuasse. Mas eu sei que para outras pessoas que têm que acordar cedo, levar filho à escola, é meio complicado porque está ainda escuro de manhã, né? Pois é, Deise. E é bem mais fácil encontrar quem deteste o horário de verão. Pelo menos onde eu moro, a energia, às 5 horas da tarde, está tudo acesa, as lâmpadas públicas, né? E de manhã, a mesma coisa. Eu tenho uma mãe que é diabética e isso prejudica muito ela. Os horários de remédio mudam, todo o sistema do corpo dela muda por causa do horário de verão. Eu também não gosto. Descontrola totalmente, a gente acorda muito mais cedo, tem que acender mais luzes. A Zara está certa. Do ponto de vista técnico, o horário de verão não faz mais sentido. As mudanças na sociedade, nos horários de entrada e saída do trabalho e, principalmente, a evolução dos equipamentos elétricos, agora mais modernos e eficientes, fizeram com que a economia de energia que havia no passado se tornasse praticamente nula. Para quem tinha que acordar uma hora mais cedo que o habitual, a mudança podia afetar até o rendimento no trabalho. E o efeito sobre o nosso relógio biológico também foi levado em conta. A questão da economia, o horário de pico era mais para as 15 horas. Então, não tinha mais razão de ser, não economizava mais energia. E na área de saúde, mesmo sendo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas. Antônio concorda com o presidente e acha que os funcionários podem render mais. A partir do momento que nós não temos que mudar o nosso roteiro, a gente produz muito mais. Eu sou a favor, bastante a favor. Eu também concordo com o seu Antônio. Bem, a sorte está lançada. Amanhã a Mega Sena, que está acumulada, poderá pagar um prêmio de 105 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. A premiação é a maior deste ano até agora. Corre então para lá, que ainda dá tempo. A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até às 7 horas da noite do sábado em qualquer lotérica do país. Então, para você que está pensando em jogar, boa sorte. O Brasil em Tia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Eu volto na segunda-feira. Bom final de semana e tchau. 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 Tchau.